Chico Xavier nunca gostou de hospital, tanto que um cartório aqui de Uberaba tem um documento assinado por ele pedindo para jamais ser internado. Mas com a saúde cada vez mais debilitada, os médicos entenderam que só um tratamento intensivo poderia salvar a vida do maior espírita do Brasil. Chico Xavier ficou nesta suíte, que tem uma pequena sala, banheiro e esta cama. E cinco dias depois de chegar aqui, uma imagem surpreendente fez da recuperação do médium um mistério. É um detalhe que de tão rápido é quase imperceptível. Agora veja de novo em câmera lenta. Repare que um raio luminoso vem do alto em direção à janela da suíte de Chico Xavier e sempre em linha renta. Na imagem ampliada, a faixa de luz se transforma em duas e depois volta a ser uma só. A cena foi gravada às 9 horas da manhã de sábado, dia 30 de junho do ano passado. Dez minutos depois, a surpreendente constatação do médico. O paciente, que já estava em estado terminal, começou a melhorar. Depois que eu fui comunicado que havia esse fato, eu resolvi olhar o seu prontuário para verificar se teria alguma coincidência ou que alguma coisa tinha acontecido naquele momento. E de fato aconteceu, porque daí pra frente ele passou a melhorar. O senhor acredita em coincidência? Não, eu acredito que houve uma interferência mesmo. 72 horas antes de morrer, Chico, cercado de amigos e ao lado do filho, estava muito sorridente. Foi a primeira e única vez que o médium falou sobre o assunto. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? A minha mãe. Como que ela chamava? Maria. Foi o irmão também? Maria não demorou. Não demorou não. O que que falou pro senhor? Que eu tivesse. Paciente.